Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves Boy que sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de Far Cry 6 Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Far Cry 6 Venham de ir meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível Oh yes, tal e qual, bora lá No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o Limpandoar ao mais alto nível Missão do nosso amigo Carlos Montero, o homem que manda nisto tudo que estamos a ver neste momento E vamos ter mais uma missão, nada mais nada menos do que ajudar a filha dele, La Espada ao mais alto nível Já soube o nome dela, já soubemos todos, mas eu já não me recordo, sinceramente já não Por isso vamos fazer nada mais nada menos do que esta missão Que é Napoleon el Pequeño Preciso da ajuda para caçar aquele tenente, me encontra nas docas em siniestra Que a gente vai atrás daquele que come a merda Por isso, bora lá, vamos ver o que é que será a passar, bora, siga Que é nada mais nada menos do que esta Oh capa, fica super descansada, bora See you at the boat See you at the boat, onde é que fica isso at the boat Ele mandou isto para Docas Docas fica para ali, ok Mas vamos de carro né, é melhor Carro, mota, tudo a mesma coisa né Carro, mota, mota, carro Tchau 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 Não vamos fazer o do Carlos porque pede o ranking acima do nosso, ok? Só por isso, nada mais. Bora! Bora! Ok, mas aqui anda tudo de moto, é? Um, dois, três. Um, dois, três. Temos gasolina para lavar os peixes. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eu queria apanhar aquela merda, maluca. Um, dois, três. 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 Uma, aquela. Os, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí? Um, dois. Alguém deve nos derrubar em forma. Traga-nos juntos. E não vai ser papá. Mas Carlos não tem um plano. O seu plano é não dizer ninguém o que você está sentindo. Não confia ninguém também. Especialmente a sua própria filha. Apenas se reagiria a qualquer coisa que Napoleão El Pequeño lhe derrubou em sua vida. Ele é antigo. Me lembrou de meu headmaster em uma orçada. Stricto, difícil de ser. Mas se ele gostou de você, ele vai te dar para a vida. Esse tipo de pensamento vai nos derrubar. Nós não podemos continuar reagindo a José. Isso não funciona. Nós precisamos tentar novas coisas. Ser agilidade. Estar um passo atrás desse pequeno filho de Buda até que ele esteja morto. Estou com você. Boa resposta, Dani. Vamos lá ver. Mas é como é que isto vai correr. O problema está todo aí. E cheira-me que não vai correr bem. José Castilho. O que aconteceu? José Castilho. José Castilho. Antón é uma garota de garota. Eu não acredito. O que ele está fazendo? Ele está... Ele está... Com o lieutenant. Nós vamos procurar aqui. Ele parece mais um cientista. Não, não. Você pode pegar o lieutenant. F***. Ei. Por lá. Vamos. Eu preciso saber onde esse cientista está indo. Vamos procurar esse lugar para o intel. Vamos, vamos. 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 Espera-lhe! Ele não aparece! Oh, shit! Madre de Dios! Que te morta! Free from the constraints of your responsibilities! Free from your duties! Tienes que fazer merda! This is gonna make it tougher to find intel. No care for those dorms! No, nada! Ok, let's do this! Vai ficar lá, velho! Come in! No! 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 Why would you do this? Over here! E aí E aí Ok, ainda tem que encontrar a informação sobre onde o cientista foi Vamos, vamos, vamos 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 Cuidado! Você é um assassino? Um assassino! O que é isso? Passas por ele e ele nem te vê Tenente, uma nota em Caio Villarreal Tenente López, em reconhecimento ao seu notório esforço em prol da verdadeira Yara Receba nosso gentil convite para juntar-se ao ilustre general José Castilho Comandante das Forças Aéreas da FND, grande supervisor das operações de Viver de Madrugada Aquiles do Caribe, amado Yaranista e detentor da Medalha de Honra do Coração de Leão em uma noite exclusiva de júbilo e excesso na mansão de nosso líder no extremo norte de Caio Villarreal Bebidas, carícias e lubrificantes por nossa conta Confirme sua presença assim que possível Diz que José tem uma vila no norte da ilha do norte O que é agora? Há aqui mais merdas que se apanham Olha, tem ali mais guardas Música 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 O que é isso? Oh! Espera lá! Bora, 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 bora! Não tenho munição! Não tenho munição! Onde é que ela está? Ela ficou lá, gana maluca! Ai, maluca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Temos que levar o gato a facal! Alguém que avisa maluca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O problema é que eu não tenho minuto, então eu tenho dito. Vamos lá! Vamos lá! Não caia essa merda! Vamos lá! 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 Eu acho que o 6 tem um computador aqui. Atáque! Cuidado! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?